Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Meu amigo, é pertinho da praia ir a pé. Eu olhando para o meu amigo depois de ter andado 5 quilômetros. Quando sua tia que fala mal de você vem te cumprimentar com um beijo. Agora ficou fácil saber o banheiro que eu tenho que ir. Quando você e seu amigo que são dois gêmeos se juntam para fazer alguma coisa. Eu indo no banheiro às 3 da manhã sem abrir o olho para não perder o sono. Quando você pensar que eu tô indo, eu já tô voltando. Na cama eu sou um animal. Amo dias chuvosos. Minha casa quando chove. Minha mãe, que barulho foi esse? Eu no quarto depois de cair da cama. Quer Coca-Cola ou café? Um copinho de Coca enquanto a água do café ferve. Humanos pegam a comida que caiu no chão em 4,99 segundos. Bactérias. Quando eu tô defendendo a minha mãe em um assunto e ela me manda calar a boca. Obrigado Deus por este dom. Pra quem ficou na mesma dúvida que eu da direita é o desenho. Os que nasceram nos anos 90 vendo a juventude indo embora. Pai educando filho em 2023. Eu sendo educado em 2003. Camilhão pipa. Licença, você trabalha aqui. Eu. Obrigada aos correios pelo sigilo. 52 anos. 43 anos. Meus amigos com 22 anos. Faz um gato nas minhas costas. Tatuador. Não fale mais nada. Quando você está morrendo de frio mas não pode falar nada porque já disse que gosta de frio. Quando você clica sem querer e abre a mensagem que ignorou o dia inteiro. Agora pronto não pode mais nem mergulhar na privada. Quando o celular apaga eu vejo meu reflexo na tela. Gente como faz pra colar essa parede antes que minha mãe chegue. Eu vendo porque o alarme não tocou. Catar feijão é para as pessoas que tem paciência. Eu meto água o que flutuar é o que está estragado. Toda a escola tinha uma tia sim na biblioteca ou na secretaria. Colocar câmeras escondidas é minha paixão. Quando eu estou colocando minha comida e alguém diz. Deixa para os outros também. Como você faz para lidar com tantas tarefas de uma só vez. Eu faço tudo mal feito. Ninguém respeita mais nada. Eu comprando mas o fone de ouvido pirata por 20 reais. Tira uma foto do meu corpo inteiro onde eu não fico tão feio. Ok. Quando você está no meio da prova e o aluno mais inteligente começa a chorar. Sua tristeza. Eu fazendo o meu melhor para te alegrar com um meme de cada vez. Quando eu peço para a pessoa compartilhar o Wi-Fi por QR Code e ela não sabe. Rápido. Escreva o nome dele sem pesquisar no Google. Dois ingressos por favor. Para qual filme seria? Eu e meu amigo. Quando o celular quebra e você tem que acordar cedo. Vejo um pôr do sol. Eu automaticamente. Pergunto para o meu amigo que dia ele pode pagar o que está me devendo. Ele. Eu vou ver e te aviso. Quando termina a discussão e a pessoa sussurra algo. Meu melhor amigo falando que tem mó cara de bandido mau. A cara do indivíduo. O jubileu está esquisito hoje. O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. Eu olhando a minha foto sabendo que pessoalmente não sou assim. Meu amigo, dá um pedaço aí. A mordida que ele dá. Prefiro passar vergonha do que frio. As paranoias da semana passada se juntando com as dessa semana. Eu na boca do povo do meu bairro. Irmão mais velho. Estávamos só brincando. Irmão mais novo. O único neto que vou dar a minha mãe. Que fofo está cuidando dos seus filhotes. Aquele momento que os ônibus param lado a lado e os pobres se encaram. O mosquito do meu quarto esperando eu desligar a luz para ele vir me perturbar. Eu abrindo meus olhos e vendo que ainda tenho dois minutos antes do alarme disparar. Comprei para fazer torresmo mas desisti. É parceiro demais. Quando eu estou tomando banho quente do nada cai uma gota de água gelada. Para você que curte meus memes. Feche um pouco os olhos. Aí você tem oito anos e dá uma cheirada na acetona da tua mãe. Camelo, é original confia. Tomei chuva. O temes. Como me sinto tentando correr no pesadelo. Joga esse celular fora. Tá maluco ainda presta. Aqui em casa já coloquei o chuveiro no modo narguilé. Minha família tentando fazer uma festa surpresa pra mim. Quando o motorista freia de uma vez. Eu na aula de educação física. Meu gato escutando eu abrir um novo pacote de ração. Quando você usa 100% do cérebro. Eu no baile 6 da manhã. Com um copo que eu nem sei de onde veio. Economizando grana pra fechar o outro braço. Eu abro a porta pra sair. Todos no submarino. Sai logo desse banheiro. Vai morar aí dentro. Eu me olhando no espelho. Dizem que criança dá trabalho. Eu nem botei chifre em você. Eu quase virando um boi. Agora sim pra economizar de verdade. Professor de educação física. O porteiro. Cada dia mais esquizofrênico. 9 a cada 10 dentistas recomendam com o gato. Quando a comida é boa mas só pode repetir uma vez. Seu signo está no seu sangue. Pessoas do signo de touro. Onde está no seu sangue.